Olá, a escritora e cordelista Jarid Arraes lança Corpo Desfeito, romance que narra as marcas do abuso infantil num ambiente sertanejo atravessado pelo fanatismo religioso. O Itrelinhas conversou com a autora cearense, que é vencedora dos prêmios da APCA e da Biblioteca Nacional. Jarid, você é uma escritora jovem, mas com uma obra já muito consistente. Mas, em geral, você fala de mulheres muito fortes que se impõem a um universo viril, machista. E também tem uma voz poética que se apropria, por exemplo, da estética do cordel, mas dando uma dicção feminina ou feminista, como você preferir. Agora, no seu novo romance Corpo Desfeito, a gente tem uma figura mais frágil, né? Como é que essa personagem da Amanda, protagonista do seu romance, se insere na sua obra? Eu acho legal quebrar algumas expectativas, porque se você falasse, ah, vou publicar um romance, acho que as pessoas já viriam com uma certa expectativa do que poderia ser, né? Já por conhecerem essas protagonistas, mulheres fortes, históricas. E eu queria muito abordar esse tema que está no Corpo Desfeito e eu queria muito mostrar a face da vulnerabilidade. O Corpo Desfeito é um romance que acompanha a vida de uma menina de 12 anos, chamada Amanda, que acaba de perder a mãe e o avô. E ela mora e vive apenas com a avó dela, que é uma mulher extremamente abusiva, no mesmo passo que é muito traumatizada. Então, a Amanda, ela fica à mercê da avó e acaba desenvolvendo uma situação em que ela se arrepende dos erros que ela cometeu com a filha e morreu e transforma essa filha numa santa, literalmente. Ela manda fazer uma estátua da filha dela com o rosto da filha dela e cria uma espécie de culpa ao redor da filha dela para se aliviar da culpa e para guiar a Amanda numa forma de vida que ela julga que seria diferente da vida que a filha dela teve. E também, especialmente, o foco é o abuso infantil, a vulnerabilidade das crianças no mundo de autoridade adulta. Eu não queria exatamente criticar a religião, tanto que eu crio uma religião que não existe, embora ela tenha uma estética, referência católica, mas não é exatamente por isso, é porque é ambientada no sertão do Ceará, no Cariri, que é uma religião muito católica, mas é uma religião que não existe, que é a avó da Amanda Pia. E eu queria muito falar das várias possibilidades de abuso infantil do juízo. Uma delas tendo também um abuso religioso, porque a criança, ela está vulnerável, ela tem que seguir o que a família diz que ela vai seguir. Eu imagino essa história quase como algo que realmente aconteceu e eu estou contando por ela, sabe? Estou contando a história de Amanda, estou contando a história dela, então eu sinto como algo muito realista. Há uma coisa interessante no livro que é o fato de que nesse ambiente opressivo a Amanda desenvolve um amor homoerótico, nascente, pela amiga Jéssica. E isso tem a ver com uma coisa que está escrita dentro da narrativa, que é que quem subjuga, subestima a capacidade de reação de quem foi submetido, foi assujeitado. Isso tem até uma dimensão política no seu romance. É uma relação que oferece alguns poucos respiros, além da narrativa de tantos sofrimentos. Eu tenho consciência que é um livro que tem muito peso. Quis fazer assim, mas acho que esses momentos especiais na relação dela com a melhor amiga são muito preciosos e passam uma mensagem de que a gente realmente precisa de alguém para que a gente acredite na nossa própria força. Porque às vezes outra pessoa acreditando junto com a gente, outra pessoa não nos subestimando, não vendo como impossível a mudança para a gente, isso faz diferença. E acho que sobretudo para uma criança. Eu bato muito nessa tecla porque não é qualquer personagem, é uma personagem criança. Apesar da Amanda ser uma menina de 12 anos, quando ela escreve o relato que a gente está lendo, ela já elaborou um saber sobre as experiências dela. Em dois momentos ela diz que ela era uma menina de 12 anos que já se sentia cheia de buracos e em outro ela fala, eu já me sabia fragmentada. O que é isso? E como isso se relaciona com o título, Corpo Desfeito, do seu romance? Tem um momento da história em que a avó dela começa a apresentar para ela as regras que ela vai ter que seguir e que ela fala que está com o corpo desfeito de tanto chorar. E aí a gente junta com isso, os buracos, a segmentada. Eu queria muito mostrar as consequências psicológicas do que ela passa. O corpo desfeito é isso, é uma violação, uma destruição da sua identidade, da sua subjetividade, do seu reconhecimento enquanto eu. E também um não suportar viver nessa realidade. Olá gente, em alguns dias, em 7 de setembro de 2022, vamos celebrar o bicentenário da independência do Brasil. O feriado de independência costuma ser o mais importante em qualquer país que um dia foi colonizado como o nosso. E o desse ano vai ganhar contornos ainda mais intensos por causa da situação que estamos vivendo no país, todas as tensões políticas vão nos obrigar a revisitar o nosso passado, pensar no que aconteceu até agora para que chegássemos no nosso presente e pensar nas perspectivas do futuro. E como eu sempre acho que a gente sempre passa muito melhor qualquer ocasião na companhia de um livro, eu separei três opções de leitura que podem acompanhar você durante esse bicentenário da independência brasileira. Dois desses livros são de um pesquisador chamado Paulo Rezuti, que tem publicado essa coleção, A História Não Contada, e chamado a atenção de leitores leigos principalmente para figuras históricas importantes do Brasil. Nessa biografia de Dom Pedro I, por exemplo, ele faz uma pesquisa bem aprofundada em documentos primários, alguns deles inéditos, para tentar entender quem foi esse homem tão cheio de controvérsias, tão polêmico, e que não pode ser reduzido a uma caricatura de mulherengo ou de explosivo, sendo que foi um homem cheio de contradições e que teve uma contribuição importante na história do nosso país. O mesmo vale para sua esposa, a dona Leopoldina. Essa foi uma biografia que Paulo Rezuti publicou dois anos depois de Dom Pedro I, e que conta a história dessa princesa austríaca, a primeira europeia da realeza, a se casar no continente americano. E teve uma contribuição muito grande, muito relevante no nosso processo de independência, que nem sempre é lembrado nos livros de história. E para crianças, jovens e adultos descolados, eu tenho uma terceira sugestão de leitura que vem a calhar nessa época do ano, que é o Dicionário da Independência. 200 anos em 200 verbetes. É um almanac com termos importantes relacionados à história da independência do Brasil, organizados como um dicionário totalmente ilustrado, muito divertido para ser lido aos poucos, talvez um verbete por dia. É muito legal e com certeza vai deixar a história da independência mais acessível e mais divertida para as crianças. Curiosidade pela história do Brasil e pela leitura de maneira geral é uma coisa que tem que começar muito cedo e nem sempre a escola consegue fazer isso. Por isso é muito importante o trabalho desses pesquisadores e divulgadores históricos que a gente precisa conhecer e valorizar também. Até mais! Ideias em Confronto, da historiadora Cecília Helena de Sales Oliveira, aborda o complexo embate de ideias, projetos e interesses que convergiram para a independência do Brasil. Manifesto sobre Nunca Desistir é um livro memorialístico da inglesa Bernardine Evaristo, primeira escritora negra a ganhar o Booker Prize pelo romance Garota, Mulher, Outras. Meridian é uma narrativa sobre os direitos civis das mulheres negras escrito por Alice Walker, autora de A Cor Púrpura. E os 100 melhores sonetos clássicos da língua portuguesa reúne poemas de autores de Portugal e Brasil, selecionados e apresentados pelo escritor Miguel Sanches Neto. Bom, minha indicação de livro é A Paciente Silenciosa, desse autor Alex Mikaelides. É um livro sobre um psiquiatra forense e uma paciente que está internada há seis anos em um hospital psiquiátrico. E ele se interessa pelo caso dela, esse psiquiatra. Ele começa a investigar um pouco além do que é a necessidade, criando uma narrativa da relação dos dois que parece que tem algum mistério. O que é legal é que eu conheci ele através de um clube do livro. Era um grupo de mulheres que queriam estimular o hábito da leitura, então eu consegui essa indicação nesse grupo. Eu escolhi um livro chamado A Menina que Roubava Livros, que é do Marcos Uzaki. E ele conta a história de uma menina que durante a, acho que a Segunda Guerra Mundial, ela acaba tendo que ir para uma outra família, na Alemanha mesmo, porque a mãe dela não tinha condições de cuidar dela e do irmão. Acho que é um pouco, fala da esperança, assim, de uma criança. Esse daqui é o livro Chateau, o Rei do Brasil, escrito por Fernando Moraes. E ele é muito bom, porque Assis Chateaubriand foi literalmente a pessoa que trouxe para esse país a televisão. E ele ajudou, contribuiu com a cultura de uma forma imensa. E eu acho que vale muito a pena vocês lerem a vida e obra de Assis Chateaubriand. Depois do intervalo, a pesquisa histórica e a dramaturgia da série inédita Independências, idealizada pela TV Cultura, com direção de Luiz Fernando Carvalho. O Entre Linhas volta já. No dia 7 de setembro, a TV Cultura estreia a série Independências, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, que adaptou para o cinema o romance Lavor Arcaica, de Raduana Sarr. Para falar um pouco dessa história da independência, que a história oficial não conta e que serviu de base para a dramaturgia, a gente conversou com a historiadora Inaê Lopes dos Santos e com o roteirista Luiz Alberto Abreu. A série Independências parte de uma nova concepção historiográfica, identificando novos protagonistas e vetores históricos que não estão na história oficial brasileira para contar a história do Bicentenário da Independência. Como é que essas pesquisas históricas que identificam novos protagonistas, novos vetores sociais no processo de independência brasileira se refletem na série Independências? A gente partiu de algumas premissas, e umas premissas foram dadas de graça pelo historiador João Paulo Pimenta, que a gente pesquisou para fazer essa série. A história real é aquela que se aproxima mais de um conjunto de vozes, porque a história não é feita por um herói ou por um indivíduo, é feita pelo conjunto da nação. Então a verdade sempre vai estar mais próxima quando a gente ouvir esse conjunto de pessoas, o conjunto desses fatos históricos. É a partir daí que a gente pode trabalhar, pode se aproximar um pouco de verdade histórica. E ele fala que verdade histórica tem muito a ver com a justiça. Isso a gente vai vendo na história, conforme a gente foi desenvolvendo a pesquisa, a gente vai vendo que isso é verdade. Que na verdade a gente não pode trabalhar, por exemplo, uma figura como a Carlota Joaquina, por exemplo, com uma doida varrida. Isso é uma ridicularização ao Dom João VI. Como um mero comedor de frango, gordo e tal, que deduziram que ele devia ser guloso. Ele era, na verdade, ele era um pouquinho. Mas isso não define Dom João VI. Mas é uma pessoa estrategista. A gente se pautou por isso. Pela tentativa de se afastar dessas duas vertentes de mentalidade, ou seja, os grandes heróis, que são irreais, não que não tenham existido, mas são irreais a maneira com que a história o apresenta. E a ridicularização também desses grandes heróis. E a história do Brasil é uma história muito séria, né? Porque é a nossa história. Porque a independência não foi o grito que Dom Pedro deu aqui no Ipiranga, no 7 de setembro. Foram lutas que duraram, no mínimo, dois anos ou mais do que isso. A centralidade está nas personagens e na articulação dessas personagens, de modo que o cenário em si, ele é secundário, digamos assim, na série. O que importa é essa relação, os diálogos estabelecidos. Essa escolha, ela está muito pautada por uma historiografia brasileira que tem criticado esse olhar, digamos, de uma história única em relação à nossa trajetória nacional. Esse período da história do Brasil é contado a partir das dinâmicas, do alto extrato da política brasileira, uma história de reis, de imperadores. História oligárquica, né? Absolutamente oligárquica e não que essa história não tenha existido, obviamente, ela, enfim, é importante e é, inclusive, importante entender quais foram as escolhas políticas que essa oligarquia fez e isso a série se propõe a analisar e, enfim, a apresentar para o público, mas também é fundamental a gente entender que a história brasileira, ao contrário do nosso mito de fundação, é uma história absolutamente atravessada por violências e conflitos. A soberania imperial há de surpreender este povo. E que personagens emergem dessa nova historiografia? O padre Maurício aparece, né, que foi um compositor e maestro muito importante do período joanino. A Maria Filipa, que foi uma das mulheres que lutou pela independência na Bahia, então ela organiza marisqueiras em Itaparica, que são mulheres, boa parte delas escravizadas, algumas delas também livres, e que vão lutar pela independência contra as tropas portuguesas. Tem personagens negras escravizadas que não necessariamente têm uma, enfim, uma fidedignidade na história real, mas que representam, digamos, arquétipos desses escravizados, trazendo, inclusive, a humanidade desses sujeitos, né, e as violências e mazelas que eles estavam, enfim, as quais eles estavam submetidos dentro de uma estrutura abertamente escravista. Essas forças sociais, elas tiveram uma importância muito grande de 1820, principalmente até a independência, 1822, né. A partir daí, elas tiveram alguma importância também na constituinte de 1823, né, e depois elas vão ter importância após a abdicação de Dom Pedro. O rei representa a nação! Já o povo, senhor Bonifácio, não representa a nação. O povo é a nação! Que livros, de alguma maneira, traduzem um pouco essa transição do Brasil colônia para o Brasil nação independente? Eu me inspirei, digamos, muito num livro que tem ganhado também alguma notoriedade nos últimos anos, que é o Úrsula, da Maria Firmino dos Reis, que é um livro que é o primeiro livro abolicionista publicado no Brasil, né, e um dos primeiros da América Latina também. É um livro que está criticando a principal escolha que a oligarquia brasileira fez em 1822, que é a escolha pela escravidão. Então, você tem uma mulher negra que, em 1859, publica um livro que está criticando o coração do império, que é a escravidão. Esta terra será uma grande nação, se for justa, educada, sem miseráveis e analfabetos. Impossível com a escravidão! A independência do Brasil foi, digamos assim, um processo com ampla participação popular ou foi um golpe? Foi um processo com ampla participação popular. Você fala que a independência foi um acordo entre elites. Não, foi uma briga bastante feia. Mas depois as elites foram, de certa maneira, se restauraram do poder, né? Com certeza. Mas o processo em si teve participação de vários estratos? Vários estratos. Foi um processo muitíssimo forte, porque havia republicanos no meio disso, né? Havia Gonçalves Ledo, por exemplo, que está presente na série, ele era republicano, contrário a José Bonifácio e tal, que era monarquista, constitucionalista. Então, houve um período de agitação social muito grande essa época. Quando a graphic novel Maus, de Art Spiegelman, recebeu o Pulitzer em 1992, a premiação teve um significado simbólico maior. Reconhecer a maturidade de uma linguagem normalmente associada a gibis e álbuns de aventuras de super-heróis, mas que também pode abordar assuntos graves e sérios. No caso, o evento mais catastrófico da era moderna, o extermínio de mais de 6 milhões de judeus pelos nazistas durante a Segunda Guerra, tema que até então só costumava aparecer em livros de história e memórias de sobreviventes. E assim como clássicos da literatura geram estudos, que reúnem suas interpretações, variantes e fontes, também a HQ de Spiegelman ganhou em 2011 uma edição, agora publicada no Brasil, que reflete sobre seu significado. Com o subtítulo Um Clássico Moderno, Maus, visto por dentro, MetaMaus tem como núcleo central uma série de entrevistas do escritor e artista norte-americano sobre seu processo de criação e as pesquisas que realizou para traçar a história de seus pais, desde o confinamento em guetos na Polônia até a deportação para Auschwitz. Como bom trabalho de metalinguagem, de reflexão sobre a própria escrita, MetaMaus responde também à questão estética que marca a graphic novel. Por que representar os judeus como ratos, os alemães como gatos, os poloneses como porcos, os americanos como cães e assim por diante, usando de uma linguagem de fábula para representar o mais irrepresentável horror? Além das entrevistas, MetaMaus inclui farto material iconográfico com imagens que inspiraram Spiegelman, fotografias, transcrições de depoimentos de seus familiares e de entrevistados para a realização da HQ, além de um DVD com vídeos, áudios e documentos históricos que estão na gênese não apenas de um clássico da graphic novel, mas de uma obra-prima da literatura contemporânea. O Entre Linhas de hoje termina lembrando do sociólogo e jurista Hélio Jaguaribe, que nasceu no Rio de Janeiro em 1923 e morreu em 2018. Jaguaribe publicou mais de 40 títulos, foi reconhecido internacionalmente e dentre seus livros destacam-se O Nacionalismo na Atualidade Brasileira e Um Estudo Crítico da História. Até a semana que vem! Eu realmente considero que a coisa mais importante a fazer no Brasil, ademais da super urgente, que são as reformas institucionais, sem as quais nenhum projeto público é viável, se restabelecendo a governabilidade, porque realmente esse é o problema de curto prazo, muito sério, o Brasil é institucionalmente ingovernável e tem que, para qualquer programa viável, primeiro reorganizar a máquina do Estado e o seu sistema institucional, admitidas essas premissas absolutamente prévias, o país pode, através de uma política educacional correta, sustentada por um desenvolvimento econômico mínimo que gere excedentes públicos do PIB, idealmente não menos de 5% do PIB como excedentes do orçamento federal, aplicáveis em infraestrutura e em planos sociais, notadamente educação, saúde, transporte e habitação, são as coisas absolutamente urgentes, como a política agrária que facilite a abundância de genes alimentícios, o Brasil pode efetivamente mudar de perfil em 15 a 20 anos. Legenda Adriana Zanotto